Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje a gente vai fazer um desenho aqui no canal, que eu já fiz uma vez, mas faz muito, muito tempo atrás. Vocês me pediram muito pra refazer esse desafio, que é um desafio que eu gosto muito, porque eu vou mostrar pra vocês. O desafio da tosse. Não, mentira, não é esse desafio. É, pra quem não sabe, eu gosto muito de café. Tcharrê adora café, eu adoro canequinhas também, acho muito legal. Deixa eu dar um olho aqui no meu café. Tá meio frio, sabe? Porque anda meio frio ultimamente aqui no Brasil, então o café já esfriou. Nesse tempo que eu fiquei arrumando a câmera, os trelelê todo aqui, já esfriou. Pobre coitado do café, mas tudo bem, tudo bem. Eu fiz um desenho do Newt Scamander com café. Sim, eu pintei ele inteiro com café, ficou muito bonito. Se você não viu, eu vou colocar aqui nos cards pra depois que acabar esse vídeo, você corre lá e ver. É um vídeo antigo, mas tá bem bonitinho. Então hoje eu vou fazer a parte 2 do desafio pintando somente com café. Hoje então eu vou pintar o Harry Potter. Já pra manter aí essa linha de Harry Potter, Newt, Animais Fantásticos e tudo mais, aquelas coisas tudo da J.K. Rowling. Seguinte, então hoje a gente vai fazer um desenho com café do Harry Potter. Bora lá então. O desafio do like hoje é um desafio bem simples, fácil e rápido. Eu desafio você a dar um like com a sua varinha. Não. O desafio do like, então, consiste em dar um like com a pontinha do seu nariz. É um desafio bem fácil que todos vocês conseguem, porque eu acho que todo mundo tem nariz, como eu já falei pra vocês aqui antes, não é mesmo? Quem conseguir fazer o desafio do like, comenta aqui embaixo, tá bom? Se você ainda não é inscrito, uma inscrita se inscreve pra você fazer parte dessa família maravilhosa de desenhistas. Com uns 500 mil inscritos, é nóis. Bora lá começar a desenhar. Vamos que vamos! Começando então, galera! Antes de qualquer coisa, eu já quero avisar vocês que se vocês forem fazer aí em casa, por favor, peçam para o seu pai, a sua mãe, ou até mesmo se você for fazer pra você mesmo desenhar, não faz esse café com açúcar. Por quê? Porque se você fizer com açúcar, você vai ter que jogar o desenho fora depois, porque vão vir formigas e tudo mais. E também eu acho que pode acabar amarelando a sua folha, sei lá, vai ficar com um aspecto esquisito de folha melada, melecada, né? Então faça o seu cafezinho aí, delicioso, sem açúcar, tá? Eu nunca desenhei com açúcar, aliás, eu nunca desenhei com café e açúcar, então faça sem açúcar, ok? Ok! Então vamos começar o nosso belo desenho de Harry Potter, quer dizer, eu espero que fique belo, né? Você já deixou o seu like com o seu nariz? Se você ainda não deixou, deixa aí e comenta aqui embaixo se você conseguiu ou não, tá bom? Eu vou colocar aí nesse desenho, além do Harry Potter, o Dobby, que é aquele bichinho lá esquisito, Ele é tipo um empregadinho, né? O serve e tal, tadinho, morro de dó dele, gente. Eu vou colocar também o Expresso de Hogwarts, né? Vocês vão ver aí no decorrer do vídeo. Vou colocar também a Edwiges, que eu já estou fazendo aí, né, gente? Já coloquei a Edwiges aí. Vou colocar também Hogwarts, vou colocar Hogwarts aí do lado. E é isso, vou colocar umas fumacinhas saindo do trem, vai ficar bem bonito, gente. Mais uma coisa também, se vocês forem fazer esse desenho aí com café, façam em uma folha grossa ou uma cartolina, alguma coisa assim, tá, gente? Se vocês não acharem pra comprar, eu usei uma folha de aquarela, né? Uma folha para aquarela. Se vocês não acharem pra comprar, não tem problema. Se você colocar a cartolina, ela não é tão grossa quanto a folha de aquarela, só que ela já não é tão fina igual uma folha de sulfite. Se você usar uma folha de sulfite, pode furar a tua folha, entendeu? E vocês, galera, vocês gostam de Harry Potter? Bom, eu gosto bastante, eu já assisti todos os filmes várias, várias vezes. O meu personagem favorito é o Harry, o Dumbledore, a Hermione e o Snape. Esses são os meus personagens favoritos, na verdade, né? Eu acho muito legais todos esses personagens. Comentem aqui embaixo quais são os personagens que vocês mais gostam de Harry Potter, porque eu tenho essa curiosidade, né? Tem algum desses que eu falei que vocês não gostam. E por falar em não gostar, o que eu menos gosto, na verdade, só tem um que eu não gosto, né? Apesar do Voldemort ser bem malvado e tudo mais, eu gosto dele, eu acho que ele é um ótimo vilão. O filme inteiro a gente fica com medo dele. Oh, meu Deus, o que será? Quem é esse cara? O que ele faz que todo mundo fica morrendo de medo dele? Então eu acho que ele é um ótimo vilão. Um que eu não gosto por nada, que eu acho que é um vilãozinho, assim, bem mequetrefe, né? Bem, mais ou menos, é o Draco. Draco Malfoy. Ah, gente, ele é chato. Aquele Perebas lá, o rato dele é chato. Ah, não, o Perebas é do Roni. Confundi. É porque o Perebas é do mal também, né? Às vezes não escafunde. Eu tenho todos os livros do Harry Potter. Tem também alguns livros especiais, que são aqueles que estão saindo agora, sabe, gente? Os ilustrados. Tem um monte de desenho. Se vocês ainda não viram esse livro, vão atrás, porque esse livro de histórias, né, que tá saindo, tá no 2, do Harry Potter, com desenhos, é muito bonito. Vale muito a pena. Ele é bem grandão, assim, e vem várias ilustrações bem lindonas, que tenho certeza que vocês vão gostar. E os livros normais também são legais, né? É uma ótima leitura. Eu também vou colocar nesse desenho aí o pomo de ouro, né? Todo mundo quer esse tipo pomo de ouro. Também vou colocar ele aí, porque eu acho que vai ficar da hora. Eu já desenhei aqui no canal outra vez com o café, né? Eu vou colocar aqui nos cards pra vocês verem. É um desenho já bem antigo. O estilo do canal, ele era bem diferente nessa época, né? O estilo que eu desenhava. Não, que eu desenhava até que não, mas mais assim, o estilo que eu pintava, assim, e tudo mais. Se vocês quiserem dar uma olhada, eu fiz o Newt Scamander. E vocês já assistiram esse filme a propósito, gente? É um filme bem legal. Eu até tenho o Blu-ray aqui em casa, eu comprei pro Diogo no Dia dos Pais. Só que a gente ainda não assistiu em casa. Eu comprei o negócio, mas não teve tempo de assistir. Mas é um filme bem legal. A gente foi ver no cinema, no dia que estreou. Legal que vai ter mais filmes também, né, gente? E vocês, vocês já assistiram Animais Fantásticos? Eu ainda prefiro Harry Potter, né? Porque Harry Potter fez parte da minha infância e tudo mais. Então eu prefiro Harry Potter. Mas Animais Fantásticos é bem legal também. Ah, gente, olha só. Já tô pintando aí, então, com o café, né? Vocês vão ver. Eu vou fazer primeiro uma parte, aí eu tenho que esperar secar pra passar a segunda parte pra fazer as sombras. Então se vocês forem fazer, tá aí a dica. Faz uma parte, espera secar, depois vocês passam por cima. Porque senão vai misturar tudo o café e não vai ficar legal. Vai ficar tudo borradão. Na verdade, é pra dar esse efeito meio borrado mesmo, né? Só que se vocês quiserem, por exemplo, escurecer uma parte com o café molhado ainda, né? Antes dele secar na folha, vai misturar. Então não vai dar pra escurecer. Ó, tá vendo? Deu essa diferença, ó. Eu esperei secar. Olha só. Aí agora eu vou começar a fazer as sombras. Tô usando aí o meu pincel novo. Às vezes vocês repararam. Tô com o pincel novo, roxo. Olha que bonito. Eu comprei 12 pincéis desse, gente. São pincéis tão fofinhos. Todos roxos. Eu vou postar esse desenho lá no meu Instagram, tá, gente? Eu não sei se quando vocês entrarem lá já vai estar lá. Só que eu vou postar ele. Eu vou fazer um suspense, né? Esperar as pessoas assistirem o vídeo, aquela coisa. Coisitar, pra depois eu postar lá no meu Instagram. Então, se você ainda não me segue lá, me siga. Porque eu sempre coloco todos os desenhos que eu faço aqui no canal. Lá no meu Instagram, tá bom? Meu Instagram é Renata, com dois A's no final. Selly. Só isso. Fácil. Só ir lá e me seguir, beleza? Queria agradecer vocês pelo sucesso. Que foi o vídeo da terça-feira, que foi transformando animais. Olha que louca, gente. Transformando personagens, assim, meio obscuros e tudo mais, em unicórnios, né? Se você ainda não viu, faz maratona dos vídeos que eu posto aqui na semana. Eu faço vídeo toda terça, toda quinta e todo sábado, sempre ao meio-dia. Às vezes o YouTube não tá notificando, né, gente? Acontece, né, também. É uma rede enorme, às vezes acontece de dar uns errinhos. Então, o que eu vou falar pra vocês? Além de vocês ativarem o sininho, vocês têm que, agora, deixar muitos likes, tá bom? Porque o YouTube vai saber que você gosta desse conteúdo, vai saber que você gosta dos meus vídeos. Então, ele vai enviar pra você assim que sair. Então, é muito importante, agora, mais ainda, né, que deu uma mudada aí no sistema do YouTube, e vocês deixarem o like, pra vocês receberem todas as minhas notificações e tudo mais, tá bom? Então, ativa o sininho e deixa o like. Caso você ainda não receba, mesmo assim, as notificações de vídeo novo, a gente tem vídeo no canal terça, quinta e sábado ao meio-dia, tá? Não tem como vocês esquecerem. E, às vezes, eu acabo postando um vídeo a mais aqui na semana também, tá bom? Essa semana que vem vai ter um vídeo a mais na semana também. Então, vocês fiquem de olho aí, certo? Certo! Eu tô contornando esse desenho aí com uma caneta bico de pena. Olha só, gente, como ela é chique, né? É uma caneta bem bonita, bem chique, que você pode trocar a ponta dela. Aquelas canetas... Parece aquelas canetas de escrever antigamente, sabe? Achei que ia combinar com o estilo do desenho. No meu desenho do Newt Scamander, eu também utilizei este mesmo bico de pena. É um material que eu gosto bastante de usar. Eu acho que ele dá um efeito bem riscado, assim, dependendo da forma que você usa, né? Quando eu uso, ele fica dessa forma, assim, meio riscada. Eu acho que combina bastante. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre bico de pena. Se você se interessar também, é só você dar uma procuradinha aí que você vai achar eu falando, explicando certinho pra que é cada coisa e tudo mais, tá bom? Se vocês forem fazer este desenho de Harry Potter ou qualquer outro desenho com café, me marque lá no Instagram porque eu fico muito curiosa pra ver os desenhos de vocês. Eu gosto muito, muito de ver. Vocês fazem uns desenhos muito legais. E esse com café aí, eu nunca vi nenhum de vocês fazendo. Então, quem for fazer, me marca lá que eu quero muito ver, hein, gente? Só não esqueçam de não pôr açúcar no café. Senão, quando vocês forem tirar a foto, as formigas já vão ter tomado conta do desenho de vocês, né? Já vão ter comido o desenho de vocês e aí não vai sobrar nada. E aí, galera? O que vocês acharam do resultado do desenho? Tá quase pronto. Eu curti bastante, ele dá um efeito, parece que velho, né? De coisa velha. Se vocês quiserem ver mais vídeos assim aqui no canal ou com outros tipos de materiais diferentes, não sei, beterraba talvez, se vocês quiserem ver eu pintando com beterraba, comentem aqui embaixo, tá bom? Ou qualquer outro alimento. Eu já fiz um vídeo pintando com alimentos, né? Mas se tiver algum especial que vocês querem, nem pensem em chocolate, gente, porque eu já fiz na Páscoa e é bem legal. E eu já fiz. Se vocês quiserem ver, é só procurar o vídeo aí. Ficou bem na hora. Olha, gente, que bonito! Eu adorei esse desenho, achei que ficou bem bacana. Voltei! Ha! Voltei! Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar aquele super like com a pontinha do seu nariz. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo no seu coração e na pontinha do seu nariz. Fui, fui! Uhul!